Como é que é pessoal daqui é o milho e o mar olha só o que é o cenário pois é pois é então vou então explicar como é que vai funcionar aqui a estratégia das linhas famosa estratégia que ando a falar no instagram e nas redes sociais e no meu site claro my pocket hfx.com é uma estratégia onde vocês têm que respeitar aqueles padrões sempre que aparece aquele padrão vocês dão put ou vocês dão call e quando é que vocês dão put e quando é que dão call se é o que vocês perguntam então numa tendência quando o gráfico está a subir uma tendência de subida alta vocês lá em cima vão dar um tiro vão dar um tiro para put ou tiver uma tendência de baixa ok de descida lá em baixo tiveram lá em baixo e eu vai começar a subir vocês aí vão dar outro tiro que é um call está bem e esses padrões são quais existem vários eu tenho na minha cabeça dois que já os decorei que são desenhos é só no gráfico de linhas não é no gráfico de velas que são desenhos que aparecem e quando eles aparecem é quase 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 claro que uma estratégia é sempre sempre ficar mas é quase quase sempre certinho 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 e é para um minuto tá bem o tc não não esquece tem que ter um mercado normal tá bem porque o tc o gráfico não tem desenhos como a gente quer que a gente quer desenhos com picos direito picos direito e o tc está quase sempre assim tá bem melhor que isso é explicar mas primeiro não se não se esqueça vocês subscrevam aqui o meu canal tá bem comentem e metam like partilha com os vossos amigos as estratégias vou deixar aqui uma imagem para vocês fazerem print com os padrões todos desta estratégia tá bem para vocês decorarem e quando tiverem a dar as entradas quiserem fazer esta estratégia não é terem a olhar para os padrões e treinarem tá bem então bora lá que eu vou dar aqui vou tentar achar aqui os padrões e vou carregar no botão bora lá como é que é pessoal bom vamos olhar acabou de acontecer aqui olha o W tal 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 um bocó espetacular aqui outra vez olha a antenazinha toma andou um bocadinho pumba put e outra vez W call in fez antenazinha mas não fez bem não entrava antena a antena put deixa eu ver aqui mais um Wzinho e a fez fez vários até como era um in vamos procurar aqui umas entradas para vocês verem então vamos lá ver aqui umas entradas a seguir estes padrões uma de put uma de call vamos lá ver o que é que aparece por aqui para vocês verem como eu acredito nesta estratégia vão meter mil dólares vir vir Música Viram? Antena, andou um bocadinho Subiu, né? Uma, para baixo Eu até queria que fosse tempo de 30 segundos Mas, aqui já não faz isso Só dá em OTC OTC é mais perigoso Não sei, pai, este é qualquer coisa extraordinária Este é qualquer coisa extraordinária OTC 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 810 dólares No Minuto Quem ganhou 810 dólares no Minuto? Só o Ronaldo Vamos ver aqui outra O W É só aguardar que ela vai subir Música 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 Pum, aí está Vou-vos mostrar aqui assim bem de perto, já mudou tudo. Pumba, lindo, 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 lindo. Vamos ver, antena, esta antena. Isto vai ser put, vai ser mesmo top, top. Tendência está a subir, parece isto, bomba por ali abaixo. Quem é que está a dar esta cena gratuitamente? Só o meu e o Mario, claro. Isto vai louro. Podia estar a dizer pessoal, vá, bora. Banquem aí quem quiser aprender uma estratégia nova, mesmo espetacular, espetacular. Tem que pagar, mas não. Que é tudo gratuito. Tudinho. Tem um link aí em baixo desta corretora do Pocket. É só criarem conta por lá e treinarem a estratégia que tem a conta demo também. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E obrigado, está bem pessoal? Então vá, até a próxima. Tchau, tchau.